Oi gente, mais um vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. A energia da mesa hoje é da mãe Oxum. Coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Oxum na sua vida, tá? Quem não conhece, quem não confia na mãe Oxum aí? É... Pessoal, o nosso tema de hoje é como está o coração e a cabeça dele ou dela em relação a você. Você vai pensar na pessoa e nós vamos descobrir como está o coração dessa pessoa e a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Lembrando que é uma tiragem generalizada, intuitiva. pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom? E também quero lembrar vocês das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí na tela do vídeo. 2198-655-6776. A resposta é dada de segunda a sexta... Desculpa, pessoal. De segunda a sábado, de nove horas até as dezessete horas, tá? Não adianta você mandar mensagem oito, dez horas da noite, que você não vai falar com ninguém, tá? Presta atenção nos horários que é mencionado no vídeo. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já fez os trabalhos e já tiveram as suas respostas aí. Bom, meu site é o siganoigor.com.br. Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias. Corre lá, dá um pulinho lá que você vai gostar. Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou dar início para que a nossa tiragem não fique tão extensa. Não esqueça de compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu like. É muito importante pra gente, tá bom? Bom, pra você que escolheu o cristal da cor roxa, coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Oxu na sua vida. Como está a cabeça e o coração dele ou dela em relação a você, que escolheu o cristal da cor roxa? Que é a cor do meu cigano, hein? Bom, vou ler primeiro pra quem já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto, ou já namorou, já foi noivo, teve relacionamento sério, tá pessoal? Bom, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? O dois de espadas, ele fala pra gente que a cabeça e o coração dessa pessoa em relação a você está no mental, ou seja, essa pessoa hoje pensa demais em você, é uma pessoa que quando pensa em você, o coração dele ou dela dá sinal. Como assim sinal? Mostra pra ele ou pra ela que essa pessoa tem sentimentos por você ainda, tá? Dependente da história de vocês, esse ser humano nutre no coração dele ou dela sentimentos por você. É uma pessoa que está com uma nova ideia, está te olhando de uma maneira diferente? Essa pessoa hoje, quando pensa em você, pensa com mais carinho, com mais amor, tá? Sabe que foi o culpado ou culpada por estar afastado de você, porque não demonstrava o que sentia. Tinha um sentimento travado, essa pessoa não se abria com você. Vejo aqui que esse ser humano, por ter agido dessa forma com você, carrega algum tipo de, como eu posso explicar, arrependimento, tá? Porque esse ser humano entende que se vocês não estão juntos, é muito por culpa dele ou dela, tá? E o coração dessa pessoa fala pra esse ser humano que só depende dele ou dela pra poder ter uma oportunidade com você. É como se você que está vendo esse vídeo estivesse também esperando uma oportunidade para que vocês possam ter uma reconciliação, uma conversa, algo nesse sentido, em relação a essa pessoa que você ainda gosta, que você tem sentimentos, tá? Então, a cabeça da pessoa fala isso pra ele, mostra isso pra ele ou mostra isso pra ela, tá? E esse ser humano hoje vai buscar algum tipo de flexibilidade pra poder demonstrar pra você que não é mais aquela pessoa que você conheceu. Essa pessoa quer mostrar pra você que está evoluído ou evoluída. Esse ser humano quer mostrar pra você que hoje vê as coisas de uma forma diferente. aquela era de negar sentimentos, aquele momento pesado, aquele momento onde as coisas não não estavam como você queria, esse ser humano sabe que ficou pra trás. Por quê? Essa pessoa hoje está diferente da pessoa que você conheceu. Essa pessoa hoje sabe, tá? A sua importância, sabe o seu valor, sabe que foi você que trouxe pra ele ou pra ela a sabedoria e a vontade de amar de novo. E esse ser humano sente muito a sua falta. O Valete de Espadas fala que essa pessoa acredita muito, tá? Que os momentos difíceis vão ser superáveis, vão ser superados, pra você terem algum tipo de aproximação. É como se essa pessoa fosse te procurar ou pedir pra alguém te procurar em nome dele ou em nome dela para que possa ver como você está, como estão seus sentimentos, como você vai corresponder essa investida dele ou dela em você novamente. Essa pessoa vai evitar briga, vai evitar discussão, essa pessoa vai permitir que os sentimentos dele ou dela possam ser expressados, vai agir com honestidade quando tiver uma oportunidade de vir atrás de você. Porque é uma oportunidade que vai depender de você, né? Você vai ter essa aproximação ou não. Não mais da pessoa. O Oito de Ouros fala pra gente que esse ser humano, pra algumas pessoas já demorou muito. Anos, meses, dias pra algumas pessoas. Porém, agora a situação vai ter uma movimentação favorável. Por quê? Essa pessoa acredita que esse é o melhor momento para uma aproximação, acreditando muito na oportunidade, tá? De alcançar o objetivo que ele ou ela quer. Qual o objetivo? Você que está vendo esse vídeo. Então essa pessoa tem uma energia de uma aproximação favorável nesse momento em relação a você. Esse ser humano acredita que se se mexer agora, ainda dá tempo de tentar recuperar o caminho que vocês tinham ou que vocês ainda podem ter para ficar juntos. Essa pessoa é uma pessoa que quer renovar as coisas, vai agir com clareza, vai realmente mostrar pra você que amadureceu, que fez uma autoanálise dele mesmo ou dela mesma, e hoje se sente preparado ou preparada pra deixar o sofrimento pra trás e tentar a sorte, tentar a felicidade. Vai demonstrar remorso, arrependimento, vai ter uma conversa franca para criar a possibilidade de vocês terem algum tipo de aproximação. Pra quem sabe que esse ser humano está casado ou casada, não é por muito tempo. Relacionamento não vive bem, essa pessoa até tem traição no relacionamento deles, porque não tem amor, e essa pessoa se tiver que largar alguém pra poder voltar pros seus caminhos, isso será feito. Ok? Essa tiragem, essa leitura foi pra quem já teve algo sério. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? Pode até ter ficado, mas nunca foi nada sério. Esse ser humano, a cabeça e o coração dessa pessoa hoje, está muito focado em você. E essa pessoa vai agir com um impulso pra demonstrar pra você uma abertura, uma possibilidade pra vocês terem algum tipo de relação. Essa pessoa aqui vai agir pra poder tirar algum obstáculo que possa ter no caminho de vocês, e vai se arriscar a vir na sua direção e vai querer, sim, demonstrar vontade. Essa pessoa te vigia, vai te procurar, sente um pouco de ciúmes de você e vai se comunicar com você querendo uma oportunidade, demonstrando vontade de estar com você. O oito de ouros fala que o coração dessa pessoa já tem um certo sentimento por você, você já despertou algo nesse coração desse ser humano. E a mente dessa pessoa também está querendo conversar com você, está querendo te desejar. A mente dessa pessoa dá sinais que é o momento pra ele ou ela agir, vir até você, pra demonstrar o objetivo que quer, o que deseja em relação a você. E essa pessoa vai se mexer pra te fazer essa demonstração. Acreditando que o momento é favorável, tá? E que ele ou ela está no caminho certo pra ter a felicidade e o êxito. Ou seja, a espiritualidade toca na mente dessa pessoa e no coração a energia do momento certo pra essa pessoa atuar. Então essa pessoa acreditando na espiritualidade vai agir para poder começar algum tipo de relacionamento com você. Vai agir rápido porque tem medo de perder a oportunidade. eu vejo aí momento de estabilidade, eu vejo aí vocês se conhecendo e vocês se permitindo, tá? Vejo muita paixão no ar, as dúvidas ficando pra trás, tá? E vejo essa escolha que essa pessoa está fazendo abrindo os caminhos pra vocês ficarem juntos. É o que a mãe Oxum traz pra você nessa energia aqui. Assim que está a cabeça e o coração desse ser humano em relação a você. Pra você que é casado ou casada, mora junto, é noivo, é noiva ou namora sério. Essa pessoa, tá? A cabeça e o coração dessa pessoa em relação a você está pedindo pra esse ser humano fazer as coisas diferentes. Demonstrar paixão para que vocês possam superar o mal entendido, alguma coisa que possa estar acontecendo. Essa pessoa vai equilibrar as coisas. Essa pessoa vai agir por medo de perder você. Por medo de vocês se afastarem. Eu vejo aí essa pessoa conseguindo mais estabilidade pra vocês, conseguindo momentos melhores aonde vocês vão estar no caminho certo pra ter um acerto de vez. Para que a relação de vocês fique mais comunicável, fique com mais amizade e com mais amor, tá? Relacionamento também tem que ter amizade. E a pessoa acredita que o momento é favorável pra vocês se entenderem, tá? E essa pessoa acredita que vai alcançar um objetivo que dá tempo ainda de resgatar esse relacionamento. Essa pessoa tem muito medo que você siga a sua vida sem ele ou sem ela e está com mais clareza mental do que quer, do que deseja. A cabeça dessa pessoa hoje tem como objetivo se acertar cada vez mais com você e acabar com os conflitos, acabar com desconfianças e trazer aí uma estabilidade pro relacionamento, tá? Tem um clima de tristeza rodeando vocês aí, vocês que são um casal, porém é por pouco tempo, logo, logo vai ter alegria, demonstração de amor e um caminho mais aberto pra vocês. A espiritualidade, através da Mônio Xum, traz esse recado pra você do cristal roxo, tá? Muito legal o que a espiritualidade traz pra gente, né? Qual é a mensagem pro relacionamento de vocês? Hoje eu vou tirar uma mensagem aqui. Qual é a mensagem para o relacionamento de vocês que escolher o cristal da cor roxa? Mentaliza essa pessoa, compartilha esse vídeo que é importante, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, não custa nada, é de graça. A mensagem da espiritualidade é essa aqui, ó. Em todas as situações, autoconfiança. Entenderam a mensagem? Você, quando tem uma autoconfiança, você, quando se coloca em primeiro lugar, você, quando fica certo que você é uma pessoa maravilhosa, poderosa, poderoso, bonito, bonita, e você não depende de ninguém pra ser feliz, sua autoconfiança vai lá em cima. E com isso, você fica mais atrativo ou atrativa pra vida. Não aceite migalhas, não aceite menos do que o seu valor. se coloque sempre pra cima, se arruma mais, usa suas roupas novas, fique sempre bonito. Vai jogar o lixo fora? Vai arrumada. Vai na casa da amiga, do amigo? Vai arrumada. Se vesta melhor, melhora o seu alto astral, autoconfiança. E você verá, tá, gente? A grande mudança na sua vida. Oraieie, minha mãe Oxum. Salve, mãe Oxum. Coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar. Ativa a energia da mãe Oxum na sua vida. Você que escolheu o cristal da cor roxa. Meus amigos e minhas amigas que escolheram o cristal da cor vermelha, eu sou o cigano Igor. Participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. o WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Das nove horas, 17 horas. Depois desse horário, você não vai falar com ninguém, tá? Preste atenção no horário, que é muito importante. Às vezes eu abro o WhatsApp e tem várias mensagens aí, que a pessoa mandou dez horas da noite, não adianta, ok? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Se você quer fazer o seu trabalho, quer fazer a pessoa voltar, quer abrir os seus caminhos, quer tirar a zica que te colocaram, só chamar a gente, ok? Não perca tempo e aproveita. Bom, meu site, siganoigor.com.br, tá na descrição do vídeo aí, lá tem dicas de banho, orações e simpatias, tá bom? Você do cristal vermelho, como está a cabeça e o coração dele ou dela hoje em relação a você? Dez de espadas. Traz pra cá a sua energia. Quem tá gostando do canal aí? Bom, pra você que escolheu aqui o cristal da cor vermelha, vou ler primeiro pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já namorou, sério, já foi noivo ou noivo, e etc. Bom, como está a cabeça e o coração dessa pessoa que está afastada ou afastada de você? Simplesmente está mal com a finalização de vocês. Depois que vocês se separaram, essa pessoa nunca mais conseguiu ter a felicidade que tinha ao seu lado. Tem muito arrependimento por isso, tá? Eu vejo esse ser humano querendo se comunicar com você. A cabeça e o coração dessa pessoa manda, pede pra essa pessoa se comunicar com você, tá? E eu vejo essa pessoa buscando uma amizade em comum que vocês têm para saber de você. Eu vejo esse ser humano desejando reiniciar um ciclo com você. O que seria isso, cigano? Reiniciar uma amizade, reiniciar um relacionamento, reiniciar. A palavra é essa pra você. Com estabilidade, com amor, com prosperidade, entendeu? Envolvimento, tá? Essa pessoa quer se envolver com você com estabilidade. Já está arrependido ou arrependida por ter se afastado, terminado, ok? Quatro de paus. Esse ser humano aqui, apesar da demora, vai se mexer. Já faz planos pra isso, tá? E uma ocasião inesperada vai fazer com que essa pessoa apareça na sua frente de nada. Isso vai ser muito positivo. E vejo você, que está vendo esse vídeo, tendo uma recompensa em alegrias. Algo que você está pedindo na espiritualidade em relação a essa pessoa acontecendo. Vejo uma harmonia chegando pra vocês aí, tá? Vocês voltando a se falar, voltando a ter notícias, tá bom? E vocês estão unidos, gente. Vocês estão no caminho um do outro, tá? Querendo ou não, essa pessoa ainda vem até você e você vai conversar com esse ser humano. Ser de Copas fala que a cabeça, o coração dessa pessoa hoje vibra uma energia de quê? Saudade, uma energia de harmonia, essa pessoa espera ter notícias suas, fica querendo saber o que você está fazendo da sua vida. Gente, existe amor. Ah, mas ele me traiu, porque ela me traiu. Aqueles negócios que as pessoas gostam de falar sempre. Por isso que nada acontece. pessoal, eu estou falando o sentimento dele, não o que ele fez. Ou ela fez. Houve traição na sua vida? Se é o seu caso, não importa. Eu estou falando o sentimento da pessoa e a mente da pessoa. Se a pessoa te ama, vai te procurar ainda. Se você quer, maravilha. Se você não quer, é melhor ainda. Entendeu? cada um é dono da sua história. Só falando assim, que tem mais pessoas aí que, meu Deus do céu. Bom, esse ser humano vai se comunicar com você e vai te fazer um convite, tá? Movido pela atração, pelo desejo e pela cabeça e o coração dele. Haverá esse convite e vejo aí noites de amor, momentos amorosos entre vocês. Que já foi casado ou casada, já teve relacionamento sério. Pra você que estava conhecendo alguém ou já conhece e nunca teve nada sério com essa pessoa, se a pessoa do nada se afastou, deu a preferência por outra pessoa, ou essa pessoa era casada ou casada, ou era um triângulo, bom, essa situação não acabou. Esse ser humano e o coração e a mente dessa pessoa que é você. Essa pessoa, pra quem é triângulo, vai te procurar, te oferecendo uma estabilidade, vantagens, tá? Cada um é uma história, ok? Se você não é triângulo, desconsidera. Essa pessoa não quis investir em você, investir em outra pessoa, só que não deu certo, esse ser humano volta até você querendo iniciar algum tipo de relacionamento com estabilidade, momentos felizes, tá? e isso vai acontecer se você permitir. Vem aí uma possibilidade de um relacionamento sério com essa pessoa, tá? Quatro de paus, estabilidade, momentos felizes, celebrações, uma amizade se tornando algo mais, uma amizade colorida, um relacionamento, depende do que você quer, meu amor. Entendeu? aqui vai ter também movimentações favorável. Essa pessoa já pensa em te surpreender, esse ser humano aqui, recorda dos momentos que vocês conversavam e vai se movimentar. Vai te contar uma historinha se lamentando por não ter dado continuidade, porém, vai te fazer um convite, sabe aquele convite gostosinho? Vai ter esse convite bom aí, cabe você aceitar ou não, mas vai ter essa oportunidade, essa pessoa aqui vai trazer novidades pra você demonstrar desejos e vai fazer as coisas diferentes, porque como eu falei, esse ser humano se arrependeu de não ter dado continuidade, ok? Vai ter movimentação pra você que estava conhecendo alguém ou já conhece, mas não teve nada. Salve, mãe Oxum. Coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar, e a mãe Oxum tá na sua vida atuando com força. Agora vamos ler pra você que está casado ou casada ou mora junto com essa pessoa ou é noiva ou noiva. Relacionamento sério. Sua relação ficou estremecida, vocês quase terminaram, porém, não houve traição ou se houve traição eu vejo pessoas se dando uma oportunidade para fazer as coisas diferentes. haverá uma estabilidade. Se a pessoa te traiu tá arrependido, arrependido. Ou se você traiu a pessoa ninguém soube, eu vejo um arrependimento. Seu relacionamento não vai acabar. Vem estabilidade. O coração e a mente da pessoa hoje vibram por você com uma energia de amor cada vez mais forte. Vejo momentos melhores, felicidade, compreensão, e vejo agora vocês caminhando numa direção correta, tá? Sem nada atrapalhar, sem nenhum tipo de energia, sem influência de ninguém na vida de vocês. O que passou, passou. É como se vocês tivessem feito um acordo com a espiritualidade ou com a pessoa e reiniciaram daqui pra lá e esquece tudo o que passou. isso vai ser muito positivo para você resgatar o seu relacionamento, tá? Vejo aí momentos de felicidade, de desejos e de novidades boas acontecendo na vida de vocês. Muito sexo, muita paixão, muito amor, muita satisfação e muita honestidade. Oraiee, minha mãe Oxum, cristal vermelho pegando fogo, hein, pessoal? Se você gostou, compartilha esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas. Deixe o seu like, ative o sininho porque é muito importante para o nosso crescimento, tá, gente? Bom, eu sou o Cigano Igor. Coloca três vezes o número cinco, a palavra ativar, ative a energia da mãe Oxum na sua vida. Vamos agora para o cristal rosa. Para você, que escolheu o cristal da cor rosa, como está a cabeça e o coração dele ou dela em relação a você? mas antes disso, opa, calma aí, peraí, vou tirar o conselho para o pessoal do cristal vermelho, senão eu apanho, o pessoal não vai entender, o pessoal tem ciúmes quando eu não tiro uma carta para o outro. Vamos lá, conselho para você do cristal vermelho, não me bata. Respeito, olha que conselho maravilhoso. Respeito, o que a espiritualidade fala com respeito? tenha sempre respeito por você, você tem que se respeitar, tá? Quando você tem respeito por você, nada e nem ninguém consegue atrapalhar a sua vida. Salve, Moiochum! Agora sim, para você que escolheu o cristal da cor rosa, participe da promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta dada no mesmo dia de 9h às 17h, de segunda a sábado. Esse é o nosso horário de atendimento, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Muita gente já conseguiu os objetivos através dos nossos trabalhos. Bom, meu site é o ciganoigor.com.br Tá na descrição do vídeo, lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias. Ou abre o Google, coloca lá, ciganoigorcaru, você vai achar o nosso site, tá bom? Pra você do cristal rosa, coloque três vezes o número cinco a palavra ativa, ativa a energia da mãe Oxum na sua vida. A leitura inicial vai ser pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto ou mora... Já morou junto, tá? Já foi noivo ou noiva dessa pessoa. Três de ouros. Como está a cabeça e o coração dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa que não está mais na sua vida por enquanto. Por que por enquanto? Porque a cabeça e a mente dessa pessoa quer superar um problema que vocês tiveram. E superando esse problema, a pessoa acredita que pode ter alegrias com você novamente. Eu vejo uma terceira pessoa influenciando a volta de vocês. Eu vejo amigos ou pode ser até uma espiritualidade ajudando vocês a se comunicarem, a dialogarem de uma forma melhor pra tentar resgatar o relacionamento de vocês, tá? Posso falar pra você o seguinte, essa pessoa se arrepende de ter se separado de você, de ter se afastado. Por isso, vai buscar o equilíbrio, vai buscar uma oportunidade, uma segunda chance pra fazer as coisas diferentes. A cabeça e o coração dessa pessoa estão agindo com honestidade. E mais uma vez, eu vejo um amigo ou uma amiga ajudando vocês. Esse ser humano tem saudade de você, esse ser humano vai buscar uma harmonia, está triste longe de você, tem apego a você e em nenhum momento te esqueceu. Pode estar longe, mas não esqueceu. Haverá uma virada nessa situação aí, uma grande virada. Se vocês estão separados, vocês vão ficar juntos. Claro, pra quem acredita, quem não acredita, lamenta, ok? A espiritualidade te dá esse recado. O dois de paus é muito claro. Fala da superação, do desafio que essa pessoa vai suportar ou vai fazer pra poder estar com você. Essa pessoa vai lutar por você, tá? Vai demonstrar paixão e vai criar uma oportunidade amorosa pra vocês. Com estabilidade, com segurança, com momentos de felicidade. Essa pessoa vem pra você. Se você acredita, olhe pro céu agora e fale. Oraie, minha mãe Oxum, me ajuda, minha mãe Oxum. Fala da forma que você quiser. A mãe Oxum tá trabalhando pra você. Bom, pra você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério, como está a cabeça e o coração dessa pessoa em relação a você? essa pessoa aqui acredita muito na alegria de ter você ao lado dele ou dela. Essa pessoa quando te vê fica entusiasmado, chega a sorrir. E esse ser humano quer uma oportunidade e vai te demonstrar isso. Essa pessoa não vai perder tempo, tá? Essa pessoa se separou de alguém no momento ou vai se separar de alguém e vai sim investir em você. Criando aí uma oportunidade pra vocês terem uma amizade, dessa amizade virar uma amizade colorida e pra quem quer até um relacionamento. Essa pessoa espera ter essa felicidade, tá? Essa pessoa está à espera de um amor verdadeiro. E vem em você uma oportunidade para que isso aconteça. Eu vejo aí uma conversa entre vocês onde haverá demonstração de paixão, de carinho, de desejo e convites, tá? E isso chegando pra você rápido trazendo aí uma conquista máxima. Essa pessoa vai lutar pra te conquistar. Essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem, vai conversar com você, você vai sentir essa pessoa mais presente em relação a você. E a espiritualidade, através da mãe de Deus. Eu falo que vem bons momentos pra você. A cabeça e o coração dessa pessoa hoje vibra assim por você. E pra você que está casado ou casada ou mora juntos ou são noivos ou noiva, como está a cabeça e o coração dessa pessoa? Essa pessoa às vezes parece que está longe de você, né? Mas é só aparência. É um ser humano que não gosta de demonstrar o que sente ou demonstra muito pouco. Mas vem uma estabilidade, vem uma transformação. Essa pessoa florescendo. A idade vai ajudando e essa pessoa vai começar a se soltar mais em relação a você. Depois desse tempo todo, agora essa pessoa conforme vai envelhecendo fica com medo de uma possível separação ou que você siga a sua vida. Por quê? É mais fácil pra você do que pra ele arrumar alguém. Então essa pessoa vai demonstrar mais o que sente até porque sem você essa pessoa fica meio sem base, tá? Então essa pessoa vai fazer as coisas diferentes, vai demonstrar mais amor, mais felicidade de estar com você. Existe muito apego aqui, tá? E o apego também traz a acomodação. Eu vejo essa pessoa acordando depois de ter conversado com alguém e com isso te valorizando mais, demonstrando mais, saindo daquele lado de comodismo, tá? Eu vejo aí o Dois de Paus falando pra você que o relacionamento vai ter muita paixão, tá? As indecisões, as briguinhas, aqueles momentos ruins vão ficar pra trás e vem aí uma estabilidade máxima pra vocês. A mãe Oxum fala que esse seu grude aí vai ficar mais grudado do que nunca. Qual é a mensagem da mãe Oxum pra você que escolheu aqui? o cristal da cor rosa. Lembrando, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Senão vai ficar solteira até o final do ano. Vamos ver, pessoal, qual é o conselho. ritmo tempo interno. O que que isso quer dizer? A mãe Oxum fala pra você o seguinte, nem tudo tem que ser no seu ritmo, tá? As pessoas não são iguais uma com a outra. Então, entenda o seguinte, muitas vezes a pessoa quer ficar no cantinho dele, no cantinho dela ou até mesmo você, é necessário um momento de reflexão. É necessário você ter seu tempo, sair com as suas amigas, com seus amigos e ele ou ela também fazer o mesmo. Por quê? Não é porque vocês são um casal ou querem ser um casal que a pessoa não pode ter amigos, não pode ter o tempo dele ou dela longe de você. A saudade também ajuda, gente. A saudade pra quem ama, pra quem gosta, faz a pessoa ficar com mais vontade de ver, entendeu? E nem tudo se faz juntos. Quando você está com uma pessoa você tem que confiar naquele ser humano. Bota isso na tua mente, sua vida vai melhorar muito. Nunca tenha um sentimento de posse. Isso não vai fazer bem pra relacionamento nenhum. Eu sou o Cigano Igor, eu desejo que o meu cigano abra os seus caminhos financeiros, amorosos, traga saúde, prosperidade e amor. Gratidão a todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.